A bola de ouro é o Ronaldo ou o Alê? É, basearam, né? Vocês são amiguinhos do Instagram, né, Alê? Eu tava vendo esses dias aí, falei, ó, ó o homem, o Ronaldo te segue no Instagram? Tem uma turma que sem querer que me segue, sem querer, os caras botaram lá. Nossa, velho, que isso? O Ronaldo te segue no Instagram? É. Ronaldo, Neymar, quem mais? Pelé. Que? Caracita. Seu louco. Aí o Instagram pode tirar tudo. E o Hulk, que eu sou caseiro do Hulk, esqueci. Aliás, o Instagram. É só mandar uma mensagem pro Hulk, precisa arrumar o gramado, depois limpar a piscina. Tô chegando aí depois do... Nossa, depois de uma dessa, meteu, meteu, aceitou. Concierto. Toma um abraço pro amigo meu, que virou um bom vivã, largou o emprego, foi morar em Pipa. Um abraço, Luizinho, um beijo pra você, irmão. Tá assistindo a gente aqui com os... Aqui não é o programa da Xuxa, não. Não precisa ir. Não, ele mandou uma mensagem aqui, cara. A resenha paralela a gente deixa pra daqui a pouco, no almoço lá no Itália Grill. Ô, Amanda, deixa eu contar uma coisa pra você. Eu até acho que eu entendo que o Benzema, o título foi merecido. Dura ver o Modric anteriormente ter ganhado, em 2017? 18. 18, aliás, 18. Não, não, não tem bola pra isso. E outra coisa, o Modric tem bola pra ficar na frente do Vinícius Júnior na lista de ontem? Na lista de ontem não, mas é de 2018 sim. Não, 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 não. Não, mas o Modric não ficou. Não, não. Não, mas eu tô falando do Modric um dia ter ganhado o título de melhor, porque ganhou o melhor jogador da Copa, aquele negócio todo. Não dá, né, gente? Não, mas não fala isso não. É porque essa lista de ontem aí, na moral, na moral, Amanda, o Benzema foi o melhor porque ele contou muito com o papel do Vinícius Júnior, que consagrou o Benzema. Logo, ele precisava estar pelo menos colado entre os três ali, não? Eu concordo. Acho que por merecimento, o Benzema, sim. Acho que ele produziu o suficiente pra estar onde ele tá. Acho que pra mim o demérito foi ter colocado o Vinícius Júnior naquela posição. O oitavo não colocado. Eu acho que o Courtois também, sétimo, também não me desceu. Cara, o Mané, o Mané, o Mané, o Mané, o Benzema, o Benzema, o Benzema, o Benzema. Eu acho que por aí, Courtois, infelizmente, ganhou a Copa das Nações. Gosto do Mané pra caramba, acho um cracaço, mas o Vinícius Júnior foi acima dele. Nossa senhora. É que ali a briga, assim, pra botar o Vini entre os três, que é a discussão, você tem o De Bruyne e você tem o Mané, né? Isso. Você tem esses dois. Cara, eu acho que se ele ficasse em terceiro, o De Bruyne, em segundo, pra mim, não... Mas o Mané também não é... o Mané jogou muito. Sim. O Valor tem razão. É que pra eles pesam a questão da competição internacional. O Mané ganhou a Copa Africana de Nações em cima do Salah e ainda teve papel muito importante em levar a seleção. O Messi ganhou na temporada passada muito difícil da Copa América. Exato. Pra eles pesa isso. Eu acho muito pouco isso, cara. Ganhar uma... ou seja, uma Copa América, uma Copa Africana de Nações, uma Euro... Tiago, são os torneios... Ganhar a Champions League... Tirando a Copa do Mundo, são os torneios internos. Ah, o prêmio de melhor do mundo mesmo. Então é, é o que eu acho. Eu acho muito pouco. Eu acho muito pouco isso. A FIFA vai se resumir, basicamente, aos sete jogos da Copa do Mundo. Isso. O da FIFA. Sim. O cara, o Benzema teve que jogar 60 jogos. O Modric, em 2018, foi muito em função disso. A Colácia foi vice-campeã mundial e ele foi campeão da Champions League. Ali, ele também, no Real Madrid, estava jogando muito. Mas vamos pôr. Cara, ele joga muita bola. O Neymar não pegou nos colete, nesse da França aí. Se ele faz sete grandes jogos e o Brasil é campeão, ele é o melhor do mundo. Ele é o melhor. Em sete jogos. Porque nessa temporada, pela Copa C, no final do ano, vai entrar... Mas a Copa é diferente desses outros torneios, para mim. A Copa é a Copa. É, os outros têm... Resumir bem. É um bom resumo. Não, a Copa é diferente. A Copa junta só os melhores do mundo. Infelizmente, a Copa Africana de Nações não junta os melhores do mundo. A Copa América não faz isso. É porque a TV. Agora, a Champions League e a Copa do Mundo, elas fazem isso. Estou conferindo aqui. O Modric ganhou a bola de ouro em 18, sim, ué. Dezoito, ué. Foi dezoito, né? Sim, foi dezoito. Tá. Depois foi aquele... Aquela... Leva, né? Não, não. Depois foi o Messi, o Cristiano Ronaldo fazendo um revezamento ali. Não, não. Acho que antes disso foi. O Cristiano Ronaldo ganhou, acho que a última dele, em 2017. Vou achar aqui, peraí. O Messi ganha em 2019. E, sinceramente, o Modric... 20 não tem, por conta da pandemia. O Modric é, para mim, um dos caras mais subestimados. Nota, bem, acho. No Brasil. Ele é nível. Ah, é aqui, ó. Ele é acima de Riquelme, Alex Cabeça, que são craques, gênios. Não, menos. Mas ele é acima desses caras. Ah, ele é acima. Menos. Quem? O Modric? Para o Mundo, ele chegou mais do que o Alex do meu lado. Mas para ganhar o melhor do mundo, acho que ele foi um pouco mais forçado, assim. Ah, não era. Não era, ali. Aqui, ó. Você acha que o Courtois tinha que ser entre os cinco? Acho. Então, Benzema, De Bruyne, Vini Jr., Mané e Courtois? É. Tá de acordo, Valor? Eu acho que não. O Alê? Contra o Alê? Primeira vez, hein? É. Não, isso acontece bastante. Estou surpreso. Isso acontece bastante. Eu saio chutando a canela que aparece na minha frente, na verdade. É. Zé e Valde. Zé e Valde. Zé e Valde. Zé e Valde. Zé e Valde estaria de bom tamanho. Para quem? Para o Vini Jr. Ah, para... Que isso, irmão. Você está ficando louco. Sabe o que? Eu vou dizer uma coisa aqui, que eu sei que a turma de casa vai ficar pistola. Mas como é que você pega o jogador mais caro do mundo e... Se ele é mais caro do mundo, porque tem um valor agregado em cima disso, para ser o jogador mais caro do mundo tem um monte de coisa que eles analisaram para colocá-lo. Como jogador mais caro do mundo. O jogador mais caro do mundo pode ficar em oitavo na lista. Agora, independentemente de qualquer coisa, ele garantiu o primeiro lugar do Benzema. Pô, e ele fez o gol mais importante do Real Madrid na temporada. Eu queria de Benzema, Vini Jr., De Bruyne, Mané e Lewandowski. Ó, tirou o Courtois da lista dos 5. Mas você não acompanhou, né, os jogos mata-mata do Real Madrid? Não, claro que não acompanhou. Não, claro que não tem outro lado. Obrigado.